Pode falar já? Qual coisa eu corto? Então galera, perdi o desafio, não era pra eu ter risco né, eu acabei rindo 4 vezes, só que era só 3, que é pra eu perder. Então eu vou ter que apagar o desafio agora, aprenda né, que é pular com o frio. Tá o sol assim, mas não tá quente não, tá frio pra caramba. E agora eu vou ter que pular, então vou pôr o short lá? Não, vou pôr o short não, você é pular com a roupa do que tá no corpo do seu corpo. Você perdeu o desafio? Ah não. Vai sim. Vai sim. Tá bom. Tá bom, então você filma. Tem certeza? Vai lá. Ó, também não, ó, não né? É. O óculos é muito caro. E assim eu não vejo a vergonha dele. Vamos lá, paga o desafio. Dívida é dívida. Nossa, não tá errado. Vamos. Pode ir? Vai. Tira o dinheiro. Paga o desafio. Não tem bolso demais. Um, dois, três. Vai? Vai. Vai, pronto de novo. Um, dois, três, já. Dívida paga, camarada. Nossa, tá muito gelado e ainda bate a bomba. Eu tô tão magro que eu desci reto, assim, ó. Paguei a corte de bunda. Fábio. Chique. Tá pago. O Júlio correceu uma detalhe. Daqui um mês você tem outro vídeo novo. Brincadeira. Eu vou voltar no canal, então. É isso aí. Obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Sim. Sim. Sim.